Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Hoje vamos abrir falando do desemprego no Brasil, que cai para 12,6% no terceiro trimestre, mas ainda atinge 13,5 milhões de pessoas, aponta o IBGE. Essa é a primeira vez desde o trimestre terminado em abril de 2020 que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%. Apesar da queda no desemprego, o rendimento real dos brasileiros encolheu e aumentou o número de trabalhadores subocupados e informais. Já o contingente de trabalhadores por conta própria atingiu um número recorde. Então olhando a princípio no gráfico da taxa de desemprego brasileira, parece um alívio. E de fato a gente tem tido uma tendência de baixa no desemprego brasileiro. Em agosto a taxa de desemprego estava em 13,1%, atingindo 13,9 milhões de pessoas. Em comparação com o segundo trimestre, a taxa de desemprego recuou 1,6 ponto percentual. As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco, com 19,3%, na Bahia com 18,7%, Amapá com 17,5% e Alagoas com 17,1%. Enquanto as menores foram em Santa Catarina com 5,3%, Mato Grosso com 6,6%, Mato Grosso do Sul com 7,6% e Rondônia com 7,8%. Aqui a gente tem a evolução do número de desempregados E depois do pico do primeiro trimestre de 2021, a gente vem praticamente em diminuição, o que é uma boa notícia. Porém, como dito lá em cima, ao passo que a ocupação cresce, o rendimento médio cai. O número de pessoas ocupadas foi estimado em 93 milhões, que representa um aumento de 4%, 3,6 milhões de pessoas a mais em relação ao segundo trimestre. Ou de 11,4%, 9,5 milhões de pessoas, frente ao terceiro trimestre do ano passado. Mas apesar da queda no desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo quarto trimestre seguido, afetado pela geração de vagas precárias e pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% no acumulado dos últimos 12 meses. O rendimento médio habitual do trabalhador, descontado a inflação, ficou em R$ 2.459, o que representa uma queda de 4% em relação ao trimestre anterior e uma redução de 11,1% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Trata-se também do menor rendimento médio desde o final de 2012. Primeiro trimestre de 2020, rendimento médio em R$ 2.600, ele subiu, mas desde o trimestre terminado em setembro de 2020, a gente está em declínio. Nós também medimos 5,1 milhões de pessoas desalentadas e 7,8 milhões de subocupados. Nos desalentados, houve uma redução de 6,5% em relação ao trimestre anterior, uma redução de 360 mil pessoas e de 12,4% contra o mesmo período do ano passado, uma diminuição de 5,9 milhões de pessoas. A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, que trabalha menos horas do que gostaria, totalizou 7,8 milhões de pessoas, contra 7,7 milhões no trimestre anterior e 6,3 a um ano. A taxa de informalidade subiu para 40,6% da população ocupada no terceiro trimestre, reunindo 38 milhões de trabalhadores informais. No trimestre anterior, a taxa havia sido de 40% e no mesmo trimestre de 2020, 38%. Segundo o IBGE, a informalidade responde por 54% do crescimento da ocupação no país. Isso são dados preocupantes, porque a gente está vendo o desemprego cair, mas com que qualidade para esses trabalhadores? Praticamente nenhuma. O trabalhador informal não tem as garantias e os direitos que um trabalhador formal tem. Então, ah, o desemprego está caindo, mas continua sendo uma situação preocupante. Entre as categorias de emprego que mais cresceram frente ao trimestre anterior estão os empregados do setor privado sem carteira assinada, 11,7 milhões de pessoas, uma alta de 10,2% em relação ao trimestre anterior e de 23,1% em relação ao ano passado. Também houve crescimento no contingente de trabalhadores por conta própria, 3,3%. São 25,5 milhões de pessoas nessa categoria, o maior número desde o início da série histórica da pesquisa. Esse contingente inclui os trabalhadores que não têm CNPJ, que cresceram 1,9% frente ao último trimestre. Obviamente, o desemprego é maior entre pretos e pardos. A taxa de desemprego das pessoas brancas, de 10,3%, ficou abaixo da média nacional, enquanto a dos pretos, em 15,8%. Entre as atividades que mais geraram postos de trabalho, o destaque vai para o comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas, indústria geral e construção. E seguindo no ritmo de precarização da Força Trabalhadora do Brasil, no pior resultado mensal desde abril, o Brasil gera 253 mil empregos formais em outubro, ao todo, de acordo com o Ministério do Trabalho, foram 1,7 milhão de contratações e 1,5 milhão de demissões. O resultado representa piora na comparação com outubro do ano passado, quando foram abertas 366.295 vagas formais. Esse também é o pior resultado mensal desde abril, quando foram criados 82.188 empregos com carteira assinada. Aqui a gente vê o gráfico da criação de empregos formais no Brasil. Você vê que a gente praticamente voltou aos níveis aqui de maio de 2021. E olhando a abertura de vagas por setor, a gente vê que 144.641 foram no setor de serviços, 26 mil na indústria, 17 mil na construção, 70 mil no comércio e, na agropecuária, houve uma perda de 5.844 empregos. Agora vamos dar uma olhada nas contas do governo, que registram um superávit de 28 bilhões de reais em outubro, o maior saldo para o mês em cinco anos. A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira que as contas do governo federal registraram um superávit primário de 28,195 bilhões de reais em outubro. Lembrando que no superávit primário não são considerados os gastos com pagamento de juros da dívida pública. No mesmo mês do ano passado, a gente teve um rombo de 3,78 bilhões de reais. Aqui a gente pode ver o resultado primário das contas do governo em outubro, em bilhões, desde 2012. Ainda segundo o Tesouro Nacional, no acumulado dos dez primeiros meses deste ano, as contas do governo têm um déficit primário de 53,4 bilhões. E apesar do déficit, esse é o melhor resultado para esse período desde 2015, quando o saldo negativo somou 51,5 bilhões de reais. Esse valor de 51 bilhões foi corrigido pela inflação. No mesmo período do ano passado, o resultado negativo foi de 767 bilhões, um valor recorde também atualizado pelo IPCA por conta dos gastos com a pandemia do Covid e seus efeitos na arrecadação. Para o ano de 2021, o governo está autorizado a registrar um déficit primário de até 247,11 bilhões de reais. Entretanto, despesas extraordinárias com a pandemia nas áreas de saúde e auxílio emergencial estão fora do objetivo fiscal. Também publicaram novas projeções para a dívida pública. No final do ano passado, a dívida pública estava em 88,8% do PIB. Em setembro deste ano, caiu para 83% do PIB. De acordo com o Tesouro Nacional, a dívida bruta deve terminar este ano em 80,6% do PIB e terminar 2030 com 76,6%. E para finalizar o tema Brasil, o CCJ do Senado aprova PEC dos Precatórios. O texto irá ao plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira, dia 30, por 16 votos a 10, a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC dos Precatórios. O texto segue agora para o plenário do Senado. Lembrando que a PEC dos Precatórios limita o pagamento de precatórios por ano, que são as dívidas da União já reconhecidas pela Justiça, e também altera o período de recálculo da inflação para reajustar o teto de gastos, criando um espacinho do orçamento de 2022. Agora vamos viajar lá para a Europa. A inflação na zona do euro atinge recorde de 4,9% em novembro. Esse 4,9% não é mês a mês, tá? Em comparação com o ano passado. Ainda assim, esse é o índice mais alto dos últimos 25 anos, que ficou acima dos 4,1% registrados em outubro. A previsão da Reuters de 4,5% também foi superada. A alta dos preços de energia contribuiu para elevar o índice. Os dados demonstram que o setor deve atingir o pico do aumento anual nesse mês, podendo-se chegar a 27,4% em relação a 23,7% que foi medido em outubro. Individualmente, os países já antevêm a pressão. Na Alemanha, a inflação deve atingir a maior alta em 29 anos em novembro. Foi 6% maior em comparação com o mesmo mês do ano passado. A tendência é que a França registre 3,4% de aumento, a maior taxa de inflação desde 2008. Ainda que a inflação esteja acima da meta de 2% do Banco Central Europeu, é improvável que o órgão desencadeie qualquer ação política nos próximos meses. O Banco Central Europeu afirma que o aumento da inflação é temporário e causado por uma série de fatores pontuais e, portanto, diminuirá com o tempo. Por isso, uma ação política seria contraproducente no momento, afirmaram funcionários da União Europeia. Enquanto isso, a variante Omicron pressiona e impõe novo risco ao bloco europeu. Restrições de viagem impostas por pelo menos 10 países da União Europeia levantam preocupações sobre um possível aumento da inflação frente à pressão para conter uma nova mutação de Covid-19. Agora, voltando para a América, mais para a América do Norte. O Dow Jones, um dos índices dos Estados Unidos, cai 500 pontos numa sessão. Na baixa da sessão, o presidente do Banco Central americano, da Federal Reserve, menciona aumentar a velocidade do tapering, mesmo durante a ameaça do Omicron. Numa aparência no comitê do Senado, o chefe da Federal Reserve disse que ele acredita que reduzir o ritmo de compra dos títulos públicos americanos pode ser mais rápido do que a redução de 15 milhões ao mês, que foi programada e anunciada mais cedo nesse mês. Nesse momento, a economia está muito forte e pressões inflacionárias estão mais altas. Então, é apropriado, na minha visão, que consideremos aumentar a velocidade do taper, talvez até alguns meses mais cedo. Os comentários do Jerome Powell sugerem que o foco da Fed, da Federal Reserve, agora está mudando para enfrentar a inflação e seus impactos negativos. E caso você não saiba, o processo de tapering é só a diminuição do ritmo de incentivo econômico que eles estão fazendo, de incentivo monetário. A Federal Reserve, todo mês, compra títulos públicos injetando dinheiro na economia e eles estão começando a diminuir o ritmo dessas compras. E agora ele está falando de acelerar essa diminuição de ritmo. Agora, antes da gente passar para o cenário corporativo, queria trazer aqui uma notícia, na verdade, um fato relevante, do HGRU. Os imóveis do Fundo Imobiliário foram avaliados a mercado pela empresa Coilers International Valuation and Advisory Services, resultando em um valor 1,12% superior aos valores contábeis dos referidos imóveis, que totaliza uma variação positiva de aproximadamente 0,84% no valor patrimonial da cota do fundo, com base na carteira de fechamento de 29 de outubro de 2021. Eu tinha visto alguns fundos sendo avaliados com perda, esse é o primeiro que eu vejo sendo avaliado com ganho, com valorização nos seus imóveis. E lembrar vocês para prestar atenção nos fundos imobiliários que vocês têm, porque muitos deles, por essa época, vão reportar as reavaliações dos seus imóveis. Agora sim, no cenário corporativo, Embraer e Pratt & Whitney vão desenvolver combustível de aviação 100% sustentável. A Embraer anunciou, nesta terça-feira, dia 30, uma parceria com a Pratt & Whitney para a colaboração nos estudos de combustível de aviação sustentáveis. As equipes técnicas das duas empresas trabalharão em conjunto para definir um plano integrado de teste de solo e voo com uso 100% de SAF, que é a sigla para combustível de aviação sustentável em inglês. Segundo as duas companhias, a iniciativa reflete o compromisso compartilhado da Embraer e da Pratt & Whitney de apoiar as ambiciosas metas ambientais da indústria de aviação, incluindo a de atingir zero emissões líquidas de carbono em voos até 2050. Esse combustível é produzido a partir de matérias-primas renováveis, como óleo de cozinha usado ou resíduos sólidos urbanos, e pode reduzir as emissões de CO2 do ciclo de vida em até 80%, quando comparado com combustível fóssil para aviação. Atualmente, as normas internacionais permitem que aeronaves operem com esses combustíveis sustentáveis em misturas de até 50% com querosene. A Embraer afirma que a colaboração entre fabricantes aeronáuticos, fornecedores de combustível e reguladores permitirá que novos padrões certifiquem a operação com 100% do combustível sustentável. Agora vamos falar da Ânima Educação, que anuncia um aporte de R$ 1 bilhão da DNA Capital na sua subsidiária Inspirale. A participação da DNA Capital no capital social total e votante da Inspirale corresponderá a 25%. A DNA Capital é uma investidora global referência no mercado de saúde e a parceria consiste em um aporte de R$ 1 bilhão que será empregado na Inspirale, subsidiária da Ânima Educação focada em educação médica. Essa operação coloca a Inspirale com um valuation medido pelo Enterprise Value de R$ 3 bilhões. Lembrando que o Enterprise Value é o Market Cap, que foi medido em R$ 5 bilhões, reduzido da dívida líquida, que são de R$ 2 bilhões. Os outros 75% do capital social seguirão sendo da Ânima. E uma coisa interessante de se ver é que ela foi avaliada, a Inspirale foi avaliada em R$ 3 bilhões. A Ânima, que é a empresa mãe da Inspirale e tem outros ativos, tem outras operações, tinha um valor de mercado abaixo de R$ 3 bilhões. Então ela está disparando hoje. Agora vamos falar da Ferbasa, que pagará R$ 20 milhões em juros sobre capital próprio. Segundo o documento, o valor será de R$ 0,22 para cada ação ordinária e de R$ 0,24 para cada ação preferencial e será pago em 22 de dezembro. A partir de dia 7 de dezembro, as ações passam a ser negociadas ex-JCP. Então se você quiser pegar esse dividendo sem comprar até 6 de dezembro. Agora vamos falar um pouquinho do Nubank, que baixa a pedida do IPO e agora pode chegar à bolsa valendo até R$ 41 bilhões. Para convencer os investidores a comprar as ações, o Nubank reduziu a faixa de preço por ação sugerida no IPO em aproximadamente 20%. Com a diminuição, o Banco Digital deve estrear na Bolsa de Nova York, valendo no máximo R$ 41 bilhões. Esse valor equivale a R$ 230 bilhões no câmbio atual. Ainda se trata de muito dinheiro, é claro, mas é bem menos que os R$ 50 bilhões ou R$ 280 bilhões pretendidos inicialmente. Agora o intervalo sugerido é entre R$ 8 e R$ 9. Dessa forma, os BDRs do Nubank devem ficar em uma faixa entre R$ 7,45 e R$ 8,38 cada um. E só para vocês saberem, o Instituto Adolfo Lutz já confirmou dois casos da nova Omicron aqui no Brasil. São um homem e uma mulher que vieram da África do Sul e desembarcaram em São Paulo. Agora vamos dar uma olhada nos destaques do Ibovespa. Em três altas, a gente tem em primeiro lugar a CCR, subindo 6,95%. Em seguida, a gente tem a EDUC, subindo 4,35%. Banco do Brasil subindo 3,34%. A Cogna subindo 2,9%. A IRB subindo 2,86%. E a JBS subindo 2,65%. Dentre as quedas, em primeiro lugar, a gente tem a Local Web caindo 10,09%. A Melius caindo 9,12%. CVC Brasil caindo 6,39%. O Banco Pan caindo 4,41%. O Inter caindo 4,4%. E a Rap Vida caindo 4,38%. Olhando para o mapa da S&P 500, está tudo no vermelho, bem no vermelho, com exceção aqui da Apple, subindo 3,16%. A Pfizer subindo 2,54%. A Tesla subindo 0,68%. E uma BioRed Laboratories, que eu não conheço, subindo 0,49%. Olhando os índices, o Ibovespa fechou caindo 0,87%. Mas ao longo do dia, ele caiu bem mais. Ele praticamente veio testar aqui os 100 mil. Além disso, ele quase testou a média móvel de 200 semanas. Aqui onde está essa linha horizontal azul, é onde está a média móvel de 200 semanas. Como eu falei ontem, se a gente bate muito num ponto de suporte, a gente acaba quebrando ele. Acabou que a gente voltou, tentando fechar acima desse ponto que era suporte, mas eu ainda acho que o caminho mais fácil continua sendo para baixo. Já o IFIX subiu de novo, 0,57%. Dois dias aí felizes para os holders de fundo imobiliário depois de um longo período de quedas bruscas. O dólar em reais deu uma subida de 0,4%, chegou a subir bem mais, devolveu um pouco desses ganhos. Na madrugada, Hong Kong caiu 1,58%. A Alemanha hoje caiu 1,18%. O S&P 500 caiu 1,9%. O petróleo cru caiu 4,54%. O ouro subiu 0,63%. E o Bitcoin teve um dia muito volátil. Tentou subir, foi rejeitado na média móvel de 20 dias. Caiu, subiu, caiu, subiu. Ele oscilou muito entre positivo e negativo. No momento, ele está caindo 1,56%. Porém, ele está formando essa Descending Broadening Wedge. Eu não sei como é que chama essa formação em português, mas é um padrão que indica a reversão de uma queda. Seria um padrão que diria que ele voltaria a fazer subidas. Então, se isso de fato se concretizar, eu imagino que a gente possa vir testar não necessariamente amanhã, mas por aqui, os 51.500, 51.300, antes de fazermos novas altas. O que seria também um pouco abaixo da média móvel de 20 semanas, que eu tenho falando que a gente pode vir a testar em breve. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. E até amanhã!